Música Tintubers News O Rico e Lázaro Capítulo 165 Sexta-feira 27 de outubro Nebus Aradam pede notícias sobre o reino Nabonido diz que tentará falar com Arioque Neusta se preocupa com Joaquim Nicolau deixa a oficina para ajudar Kiddes Zack diz permitir que Zelfa faça o que quiser As penhas de sentir pena de Arioque Joana visita Eicher na prisão Eles trocam palavras de amor Elga pede para Talita e Samira deixarem Fassur em paz Zelfa tenta acalmar os netos de Elga Neusta volta a tentar fazer adivinhações Nabonido avisa a Anitocris que procurará a Arioque As penhas tenta reanimar o general Eicher diz que manterá a fé Malka chora a morte de Isaac no cortejo fúnebre Zadok conversa com os netos Zelfa pede para os netos de Elga não ligarem para Fassur Chegue Chegue recebe a visita de Urzabum Ravina diz aos familiares que é preciso ter fé Nebus Aradam fica furioso ao saber Belsazar não foi assassinado Nitocris fica aliviada Benjamim avista Joana na rua e pede para falar com ela Curta o vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau